Nem eu voto em Antônio Henrique Júnior, porque Antônio Henrique Júnior é de Barreiras, tem sangue político, o DNA político dele é ótimo, é filho de Antônio Henrique, e eu acredito que ele vai trazer tudo de bom para Barreiras e região. E para a federal? Cacá Leão é a dupla, ele trabalhando na Bahia e Cacá Leão trabalhando para o Brasil. Qual o número de Toninho hoje? 11-0-11. Você vai votar nele ou quer pedir voto? Não, claro que a Barreiras precisa de Antônio Henrique Júnior. Então, no dia 5 de outubro, vote consciente Antônio Henrique Júnior.